Fala galera, que quem fala é o Poxy, vamos lá com mais um episódio da nossa série do Bronze ao Mestre. É agora, são agora na verdade, 5 horas da tarde e 25 minutos e 2423 SR, eu acho que se a gente ganhar as duas ou talvez três partidas, depende do tempo, a gente chega no Platina hoje, cara. Então, torçam por mim e vamos lá ver o que acontece. Temos dois diamantes no time, bastante Platinas, logicamente. Ah, os caras jogando. Esse King jogou comigo no episódio passado. Olha isso, Sabiru. Porra, só um zera, hein, mano. Vamos nessa, filho, mata a gerança, porra. Isso aí, só fala pro seu parça tirar o Bastion, hein, pega alguma outra coisa pra gente ganhar. Somos todos soldados agora. Ah, não acaso é o Poxy? Ih, é segredo, cara. Será uma honra liderar vocês a batalhar. Não posso revelar a minha identidade. Vou de Diva, foda-se, falou. Você vê como estamos. Alô, alô. Alô, quem fala? Alô. Alô, alô. Estou atrasadão, vou me fuder. Mano, esses caras estão xingando muito, não pode. Vai dar ruim. Ah, vou ter que morrer aqui, velho. Estou muito longe, já. Essa aí, éca. Porra, vai dar ruim. Sem Reinhardt. Eu acho que eu tenho um escudinho na minha frente. Ah, pois não. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, relaxa. Sem Reinhardt é ruim. Os adversários estão atacando. Ah, meu Deus. Vou morrer em um segundo, vai trocar, na moral. Vou morrer em meio. Mata essa putinha lá, meu. Meu céu. É filha da puta. Boa, Bastião. Caramba, hein. Bastião lenda, moleque. Bastião lenda. Bate tudo nessa porra. Ih, botei pra dormir. Boa, isso não dá de chão, caramba. Vai, bate. Mata, mata ele ali, vai. Olha, para, para. Vou matar, matei. Matei, matei. Olha o adversário lá atrás. Mata ela. Uh. Cara, eu tô ouvindo passos aqui, tô com medo. Ele deve estar indo por baixo de tudo isso. Vou ficar com você aqui. É o Reinhardt, ele vai te pinar, velho. Eu acho que o moleque aqui. Tô vendo os dois lados. Para, Reinhardt. Tive uma salvada, tive uma salvada máxima. Mata esse Reinhardt. Mata o Reinhardt aqui. Mata o Reinhardt. Mata o Reinhardt. Mata o Reinhardt. Mata ele agora. Nossa, o carro já. O carro tá cá. O carro tá aqui já, galera. E aí Bau! Ô Bastion, lutou muito bem agora, cara. Kappa. Eu te achi. É o poder do Bastion! O nosso Bastion é o poder! O Sebastião é o poder! Esses caras, mano... Me botaram pra dois. Eu gosto de B aqui, né? Eu vi ele passando ali alguém. Olha só mano, cê viu galera? Noção galera! Vejam o jogo por inteiro! Vou trocar o vaso Só trocar de mecha Wtf A gente tá na nossa mira, velho Aliás, a gente tá na mira deles Nossa, que que foi isso, cara? Ô soldado, aparece pra te curar Tô de hippie, tô de hippie Abre um fogo! Vai de hippie! Que que isso, velho? Ô Senhor Jesus! Que burrão, né? Pois é, fui burrão Fui burrão agora Tô chegando Galera, soldado sempre high ground Sempre high ground, não jogue um soldado embaixo, tá? A não ser que tenha uma Widowmaker Sempre que tenha um Rehearts Ferrou, galera Tomem um pouco! Não deixem eles passarem Meu Deus, achei que eu tava com Elix E pra curar seus amiguinhos, né? Tipo agora Curar geral, né? Pra pegar... Ultzinha! Ultzinha! Tô ouvindo a unha aqui, cara Agora eu vou subir Agora eu vou subir porque eu tô... Né? Meu Ultz tá almost ready Vai na carga, vai pra carga, vai pra carga Ah! Mais de novo! Mais de novo! What the fuck! É, galera, eu tô errando porque Eu não tô... Eu não tô vendo o posicionamento do Gordo, né? Que é... Ah, não, velho! Que é a onda que pode alterar Beleza, agora é só... Só... Pega high ground e... Vamo ver Tô morto ainda Velho, eu tava pronto pra ultar, filha Tô com a minha ult aí, Weaver Vamo combar aí Vamo combar, oh... Acabar com a minha... Precisão de... 48 Ó a Tracer atrás aí, ó Ninguém pode me contestar aqui Ninguém, velho Olha que Deus todo, cara Derruba esse escudo aí que a gente vai ultar Vai lá, derruba o escudo Calma, que é torta É um soldadinho que trabalha Ah, meu! Ah, meu! Porra, matou todo mundo, velho Cadê essa Tracer, mano? Moleque velho escroto, filho Quer nem saber Nossa, que jogadinha bonita e feia ao mesmo tempo É Eu não sei se é um negócio bonito ou se é um negócio feio Eu sou bonito Ele tá sozinho aí na frente Eita Tô Direito Bem Agora aqui ninguém pode me deter, né mano? Acho que não tem ninguém aqui que... Me contesta tirando o gordo que me contesta tudo isso, né? Eita, velho Sem tiro, peso do martelo, mano Ai ferrou, né? Aí ferrou, né? Aí ferrou, né? Caralho Faltado bonito de tiro no reggae, né moral? Cara... O rei me encorregou lá pra casa Deitar aqui Opa! Errou! O urna Tem contraania E abaixo de tudo Tem contra a côté Tomate essa Mercer... Tracer tá da cara Tracer fichado por aqui Tracer, né? Me. Boa refiro... Biro Pegar High Ground É melhor Faltou 30 segundos Focinha é melhor É melhor O espelhudo é meu, mano O espelhudo é meu É aqui que vamos parar Olha isso velho, o que que foi isso? Opa, pegaram o macaco, gostei dessa troca hein, só não gostei da troca dos eniatos, não tinha necessidade Ah, errou! Não! Esse moleque é muito comédio né Seu nada, aparece ai no banco, beleza Isso não, eu tenho cura, não precisa de vocês não Boa time Capa, eu preciso sim, por favor Ah, pra quem não sabe, o payload cura viu Eles jogam isso a vida inteira? O payload, o time atacante, ele cura, não sei se vocês sabem, meu cliente só sabe Qual a pergunta? Esse duo ta muito drogado, na real Coloquei água na boca, quase engasguei Ei mané, será que eu vou de reaperzera? Vai, manda um reaper aí Acho que seria bom Reinhardt É que soldadinho é sempre seguro né moleque, eu não sei jogar de Reinhardt velho Mas o Phil se garante ai que ele vai bater Demorou Como você sabe? Eu... Sabe? Ah, eu to acompanhando né? Como você sabe né? Ah, entendi Tá todo mundo rindo cara, vem quando a gente começar a perder essa porra Se ninguém me conhece aqui não, ninguém sabe que você joga bem de McQueen Opa, eu sei Eu sou troll É, troll é Quer saber se esse vídeo vai pro canal Terça-feira Eu vou pegar por trás, vou pegar por trás Terça? Beleza, show Acho que vou pegar Pharah mano, vamos ver como vai ta o time aqui Pharah aqui é muito bom cara, muito, muito, muito bom O Fire Genji aqui é sensacional Platina hoje? Tudo se encaminha a isso hein Ó, falou bonito Que que é isso aqui, que que é isso aqui? Pra que isso? Porra, atrasou muita gente hein Meio Caramba, agora a gente vai perder Eu vou passar pra lá velho Eles vão descer Ó, nós salvamos Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe 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 Onde está isso aqui? Aaaaah Aaaaah A carga Só aqui em baixo a carga gays eu vou por cima ali porque eu não show que aqui é complicado é sempre legal colocar que eu chegar ali vem por cima entendeu que é mais fácil fazer parte eu tenho um high ground raiz sem escudo, soldado deitou ai quase foi tô na mercy só levar seu lado WTF? tô espantando a mercy aqui, a mercy fugiu já tô matando é pouco, tô matando é pouco, me pare tô matando pouco, socorro ai, faltou um tirinho, eu não queria dar roll não, queria né já sabe, poderia morrer, eu tava porra, bom counter é, 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 fui neném né, lógico que os caras vêm tocar hora de acertar as contas o que eu fiz? o que eu fiz aqui jesus? da Zarya? Tô preso, tô preso. GG. Já era. GG. Que jogada foi essa, hein? Meu Deus. Valeu, galera. Valeu, Pox. Valeu, mano. Até mais, né? Prazer aí. Prazer meu. Os caras doente, mano. Jogada da partida do pai, né? É possível não. Jogada da partida. Ah lá, agora aguenta ele. Dá ult das áreas? Não. Tá? Será? Acho que vai ter essa de agora. Acho que foi agora, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Muito boa a bolha, mano. É, vai proteger o amiguinho, velho. Muito bom. Beleza. Bom ver. Esses profissionais jogam bem demais. Fico de cara, filho. Eu não fiquei nem... Eu não fiquei nem no negócio, vai. Eu não fiquei nem no bagulho. Tá doido. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Nossa. Não. Eu vou acionar o meu critico, com precisão. Nossa! 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 Será que a gente vai começar a pegar um streak? Será? Vamos para a próxima, galera. Nepal é um jogo com SR bem mais baixo do que no passado. Tá ok! Tá ok! Vamos lá, galera. Eu vou... Nesse jogo eu vou picar o que o time precisar. Beleza. Cara, por mais que eu possa jogar de Mercy com a Fara, um Reinhardt precisa de uma Ana. Precisa de uma Ana, porque... Poxa, velho. É muito difícil curar um Reinhardt sem um boost de cura, sem aquela granada, entendeu? O Lúcio cura muito pouco. Ele cura em grupo, lógico. Isso é muito bom. Cura muita gente. Mas não consegue dar sustento para o Reinhardt. É... Como ele precisa mesmo, né? E... A Mercy também não. A Mercy é a cura individual e cura pouco em relação ao que a Ana cura, né? Então, vamos lá. Me desculpe. Ai... Depois de tudo o que aconteceu, eu precisava de um... 5... 4... 3... 2... 1... E aí, se o time se sai bem. Espero que sim, cara. Por cima, né? Putz, eles foram por baixo, cara. O certo é vir por cima. Enfim, vamos ver se a gente consegue alguma comunicação em relação... É... Aos players, né? Aí, o cara foi certo no PC. Vou tentar. Calma, você vai ficar bem. Não! Isso eu vou melhorar. Ok. Aos líder jogando certo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Perdido. Hora de tudo um... Putz, que confio, véi. Vamo lá. Ficar sempre atrás do Reinhardt, né? O máximo possível. Ah, não! Ai, morreu, o Reinhardt deu um charge ali no meio do teu inimigo. O que não deveria ter feito, né? Eu te não tenho. Mas tá o que. Vão ficar sempre na backline pra tentar ter uma abrangência maior de visão. Muito bom. Beleza, agressivando legal. Tô ficando bem safe de... O que tá acontecendo, cara? Foi o McCree? Com licença. Morreu, né? Cadê ele, cara? Morreu. Caraca, velho. Como assim, mano? Ele deu flash no... Vamos que vamos! Oh, errei. Ah, pode ter dado por cima, né? Explosão na parede. Não! Cara, eu vou ter que ultar, velho. Não tá entendo o game. Muito bem. Ok, muito bom. Caraca, meu time tá muito bom, cara. Jogando bem. Você vai ficar bem. Eu tô conseguindo curar bem. Eles tão matando bem. Os tanks tão jogando bem, que é... O que que o DPS precisa fazer? Matar. Correto? Mas pra ele matar, pra ele... Pra ele matar, ele precisa ser agressivo. Pra ser agressivo, ele precisa receber cura, tá? Então muita gente fala, pô, o DPS não mata, né, velho? A culpa talvez do suporte. A culpa dele tá sendo minha. Eu reclamo do cara que não mata, mas eu não curo ele na hora que precisa. Pra ele ser agressivo. Não tem como o DPS matar sem se impor no jogo, né? Tem que se impor. O tank, qual que é o papel dele? É receber o dano que os squinties não podem receber. É, é ter sustância na fight. Não morrer tão rápido. É, pra ter uma presença ali naquele... Naquele lugar no time, entendeu? E o suporte é curar, deixar o time vivo acima de tudo, tá? Então cada um fazendo a sua parte, o time funciona, velho. Não é porque o DPS não tá matando que ele é ruim. Muitas vezes pode ser a cura e tal, mas tem gente que não tem humildade de enxergar isso. Ech! É! Ech! É! Ok! Incr! É! Ok! Tá purple, não dá pra curar ela. Bem, deixa eu voltar aqui. Ah, não acredito. Tadio, voltar no Junk Ratchet, capa. Cara, eu sou só procurar, velho. Por que você vai doerar na missão? Vamos lá! Vou jogar ninguém aqui, não sei se o que está aqui. Vamos arrancar a luz. Vamos lá, vamos lá! Você está em energia, vá para o combate. Estou em chamas, saiam da minha frente. Estou em chamas, sai da minha frente, mano. Sai da minha frente quando estou em chamas. Meu Deus. Que perigo, mano. Estou louca, não dormiu, mano. Estou com 6 de vida. Meu Senhor Jesus, tem um macaco aqui, meu. Por que eu não dormi ali antes, cara? Eu tinha... Eu tinha Sleep e eu errei. Eu errei feiamente. Isso. Eu devia ter tirado, eu devia ter dado Sleep. É Insta-Sleep, que é isso que eu falo. Que é a falta de costume de jogar com o personagem. Caraca, acertei, mano. Michael Jordan. Três. Olha, falaram, cara. Que emoção. Vou dar Sleep e alguém aqui. Ah. Ei. Restaurante, sua vida. Não. Eu vou dar o ult aqui. Não precisa da minha vida. Eu sei, né, amigo? Eu sei que tudo é procura. Vamos apagar as luzes. Pode penetrar o outro. Você está em necessário. Vá para o combate. Não vou dar isso. Meu. Turango é o objetivo que eu mando entrar. Obrigado. Jovem deommes- bitim. É muita curiosidade. Obrigada. Um grande lienzo em algum rumor da H nosé. Id sua vez. Ouffed ali. Lattxes nisso. Meu Deus, vem o Lúcio, mata o Lúcio, por favor Puxa, alguém mata o Lúcio aqui, mano Mata o Lúcio aqui no ponto Boa Muito bom, muito bom, clã Boa, galera Isso aí Galera, Ana, é isso aí, velho Quando der pra você encaixar uma granada que cura o seu time Ao mesmo tempo debuff o time inimigo Faça isso, granada sempre no pé pra se curar, tá? Não se esqueça, sua vida abaixou, tá a granada no pé Quando você for tacar a granada no pé Normalmente você dá uns passos pra frente Afinal você tem que estar na backline, né? Dá uns passos pra frente, tá? A granada vai curar você e seu time Descarrega sua ult, te dá buff de cura pra você curar mais rápido O Lúcio também consegue curar mais rápido Afinal sua granada dá buff E sleep sempre nos alvos que vão tentar da dive em você Vão tentar te matar Ou estão fazendo muita coisa na fight Você pode guardar também Pra pessoas como o Reaper que entrou ali E deu uma Beyblade e não deu sleep Por bobeira, entendeu? Então não façam isso Sleep sempre em alvos prioritários Afinal o cooldown dele é bem grande Cara, fica sempre atrás do Reinhardt Atrás do seu time pra você ver quem você precisa curar Logicamente o alvo principal da sua cura é o Reinhardt Mas você não pode negligenciar os outros personagens, né? Vou tentar tacar uma granada aqui Ai, dormi Isso vai doer Se eu não tem fim Ok Ah só, a granada acabou de sair do cooldown Não consigo jogar Mas beleza O time foi pelo lado errado O certo é sempre fazer a fight naquele lugar que eu tava, tá? Se eles fazem a fight ali Mata alguma galera Depois vem o ponto pra pegar Mas a gente pegou o ponto, tranquilo Não pode perder agora Tô com 30% de ult já Beleza, o macaco matou o Soldier Bom target Preciso curar ele só Fala aí, macaco, pô Ah lá, meu Vem, Reinhardt É, tem uma Tracer Então eu vou ficar um pouco mais perto do meu time, tá? O certo é a gente ficar ali quando a gente conquista o ponto, tá? Aqui, ó Bem ali, ó Não precisa de estar no ponto, cara Porque no ponto é ruim Pode ir O que que é isso? Aí, defenda o objetivo Partiu, atacar o objetivo Ui, que padre Festa no objetivo Partiu Meu Deus Meu Deus Ah, não acredito, cara Boa ult O que eu tenho que ficar dali mesmo Ele voltou na hora que eu dei o Ferdite Tá ok É a vida, né? Acontece Será que a gente vai ganhar já? Minha habilidade suprema E te acabei dando Vamos apagar as luzes Cara, eu preciso do McCree, velho Na real Eu preciso lutar nesse macaco também Você está no smokes E aí Agora eu tô segura Agora eu tô para você Agora é um fogo O que é isso? Mata! Pra que ele esclashou agora Lucião? Meu querido O cara caiu meu O que é isso? É hora de dar tchau Vai dois Abate tudo Não vai morrer Meu Deus não morre não Obrigado clã Você está energizado Para o combate Coitado de Serenheart Tá muito putaço cara Eu acho que eu dei uns 500 slip nele Dando charge Vocês viram aí Conta pra mim Comenta quantos slip eu dei Serenheart Que dó Jogada da partida Jogada da partida Amar um fogo A justiça vem de cima Bate Quatro Caraca Very good Tá, demos 30 minutos de vídeo Eu vou gravar mais uma Se ficar comprido me desculpe Tem gente que gosta Tem gente que não gosta né Mas né Eu acho que 30 é muito pouco Melhor 50 do que 30 Platina hein Eu nem apertei tab pra ver mas Quando acaba o jogo A gente aperta tab Já dá pra ver se a gente mudou o rank O emblema ali né Pô legal cara Jogamos bem Indiana Esse jogo foi bem legal O time colaborou também Reinhardt não foi suicida Isso é bom cara Reinhardt tem que saber da charge né Não é porque ele tem uma habilidade tão forte assim Que ele deve da charge toda vez Tamo ganhando bastante ponto Acho que a gente tá entrando em strake Faz tempo que a gente não perde hein Muito legal Vamos lá Vamos lá Primeiro jogo como platina Hollywood cara Esse mapa é muito legal Selecione o seu herói Nossa Reinhardt vai Reinhardt Acho que dá bom né Vamos lá Algo que a galera tem comentado É quando eu ulto de Reinhardt Eu não dou fire strike Sim eu errei Eu assumo Eu esqueço Tem que dar fire strike sim Isso é muito importante cara Normalmente quando tem Você sempre ulta Tenta pegar a fileira e dar um fire strike É aquilo que eu falei cara É Nessa série eu tô jogando com heróis que eu nunca joguei na vida Por exemplo Pharah eu nunca tinha jogado Reinhardt eu nunca tinha jogado Diva eu nunca tinha jogado Mas É o que eu costumo frisar Quando você sabe O papel daquele herói no jogo Nesses levels mais Mais baixos Tipo Ouro Até platina mesmo Agora a gente tá começando a subir mais Mas De platina pra baixo Você não precisa ter uma mecânica perfeita com o herói Você sabendo É Fazer bem o papel dele Ele já tem um impacto bem grande na partida E é o que eu tô mostrando Entendeu É Eu peguei a Pharah Muitas vezes eu fiz coisa legal com ela Peguei o Reinhardt Muitas vezes eu fiz coisa legal com ele Mesmo errando algumas coisas Como fire strike A mecânica do herói tem que tá na sua cabeça cara Tem que tá incrustada na sua cabeça Pra você não pensar no que você tem que fazer Você simplesmente vai e faz Você tem que pensar no que tá acontecendo no jogo Não tem que se preocupar com comandos do herói Entendeu Então é por isso que eu falo pra vocês Treinarem muito com o herói pra ter mecânica Mas o game sense E a noção do que o O herói deve fazer É muito importante É muito importante Cadê meu time? Me cura Me cura Me cura Me cura Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah cara Mata ela meu Caraca Olha isso velho Olha isso velho Ah não morreu né Eu tô com um gol de o Reinhardt Vamos lá Tem que ser agressivo com o Reinhardt cara Agressivo que eu digo é não ficar parado com o escudo Eu tenho raiva dos Reinhardts Que abre o escudo quando tá no ataque e fica parado Vocês tão me ouvindo aí? Re-agrupa aqui Re-agrupa aí Precisa do seu ETP Cara Só se eu voltar Só voltem só Opa bateu a cabeça para Cara vamos velho O time não agrupa Ah dormi Vamo time Ah não acredito Puta Cadê o escudo aqui? Tá meu Eu acho que o ETP vai fazer uma diferença muito grande Ele colocou o escudo na hora Não batei Eu deveria ter ido pra trás dele E dar do... O meu Earth Shatter Mas o ZPS jogaram bem O... O Gain juntou bem 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 O meu crew juntou bem O Gain juntou bem Isso faz muita diferença Obrigada Estou enxão Ativada Estou capturando o objetivo Estou capturando o objetivo O Gain juntou bem O Gain juntou bem O Pão O Lago Eu tô enxão Tem de dar aí Ai, errei Vem cá, mano Tá louco, não acertei, mano Nossa, gastar uma Fire Strike no bagulhinho ali É difícil, né Cássimo, né WTF, o que eu tô fazendo fora da carga, mano Ok, eu errei muito, cara Tinha que ter ficado lá A barreira da Pharah Essa simétria não é legal lá, não Nem um pouco Precisamos fazer a carga e seguir adiante Ah, nossa, muito bom charge Esse aí se adiantou muito, né Vale a pena esse tipo de coisa Não, 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 não Não, 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 não Cara, me cura, me cura, me cura Mano, a gente tem uma diva pra contestar a high ground Mas não tem ninguém na high ground Preciso matar essa Pharah, velho De novo, de novo A gente vai agora Vai, muito bem Macri, stay behind my shield, please Please, please, behind my shield I killed him We need to kill Pharah Kill him hard, kill him hard Meu Deus, cara, olha isso, velho Na real Não tem como, velho A Ana não foca a cura em Reinhardt, né Ninguém mata Pharah Complicado Não tem como jogar de Reinhardt sozinho assim, né Pharah finalmente solta O McRae não... Toda hora pressionando na backline Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Vamos ver Eu ia pegar Torv, cara, na real O cara pegou Tá ok A justiça não vai se fazer sozinha Não, né Não É sempre hora de setar as contas em algum lugar Não vou jogar de Soldier aqui Se tem uma É uma equação mesmo Não sei se a gente vai conseguir dar forro de que esse negócio não Nossa, meio que não é legal Tá, se me atrovar a colocar lá na base, isso é bom Consegue já carregar bastante ult, né Se pegar em... Se der bastante dano Ai, ai Tá, essa torre é boa Desde que não tenha... Dá pra pegar uma Widow e colar aqui, matar e trocar ainda Vou tentar dar uns headshots aqui Se eu conseguir formar o ultrap que eu precisava Tá, tem uma vara Cara, eles estão vindo muito forte Estão muito confiantes Meu Deus Meu Deus Como essa flecha não pegou? Foi por trás dele, é isso? Não vai dar pra ver Foi atrás, velho É, já era É, esse jogo já era A gente não atacou bem E não defendeu bem Atravensei isso Tirem eles do portal Você precisa melhorar a planta? Ah, não acredito, cara Eu vou dar flash Eu vou dar bang E ele recebe escudo na hora, cara Que loucura Não, 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 não Tudo no controle Muito bom, muito bom isso, cara Conseguimos ainda Matei ela, velho Já matei Um de vida Meu Deus Fico fiz, Jesus Fico fiz Fico fiz Ah, beleza, cara Beleza Objetivo Detenha a carga Vou ver aqui Dá pra fazer daqui, velho Fica aqui por conta da farra Por enquanto Morreu Cara A gente vai subir aqui Hora de acertar as contas Ah, ele subiu agora Que horrível Eu consegui flechar e dar M2 nele Gerador de escudos offline Vocês estão protegidos Vou continuar de McCreer, vai Poderia pegar a Tracer Seria muito bom Mas a farra lá Pode não ser tão bom, né Que bem que tem um sword Eu não tinha Mas não dá pra deixar só com ele Tentar pegar o high ground De novo Não dá pra deixar só com ele Abate Muito bom, cara Agora eu tenho que pegar o high ground tranquilamente Opa Alguém precisa de cura Meu supremo está pronto Vou botar aqui de cima Isso é bom Nossa, mano Eu posso te ajudar, meu amigo? Eu posso te ajudar, meu amigo? Que não, brother Ok Vou esperar ainda O high ground é muito melhor, né, cara? Eu estou de loot ainda É um macaco Tá lá de trás Ah, tem o Bastion Abate tudo Parece um tiro ao mal Não! Como assim? Eu ia dar só um tiro nele Obrigado Minha habilidade suprema está contada Cara, faltam 30 segundos Ah, eu acertei o tiro, meu Deus Agora acertei Ah, tem um macaco aqui pra forma ult Beleza Acertei um tiro, meu Deus Acertei E ganhamos Ganhamos Meu Deus Como assim, cara? Explica pra mim isso Explica O Soldier O Soldier Mandou muito bem, cara Buscou o high ground sempre O Gange veio contestar a gente Só que a gente teve armas pra matar ele O cara trocou pra macaco Que foi muito legal A visão de jogo da galera Tá legal Tipo assim, ah Eles estão dando trabalho do high ground Vamos trocar Vamos contestar Foi o que eles fizeram Então, parabéns pra galera que trocou E teve essa visão, tá? Apesar de você ter perdido Não importa Vocês conseguiram fazer o que deveria ter sido feito, tá? Nosso ataque foi horrível A defesa inicial foi horrível Olha o burrão Olha lá Eu caí, mano Mandou bem Mandou muito bem Vou voltar nele aqui Porque jogou muito Mandou bem pra caramba, velho Soldier Soldier Muito bom, então Vamos ver quando a gente vai ganhar Daí vou 61 já Retrato Vamos lá Vamos lá É nóis BIR Fios BIR Galera, então foi esse o vídeo de hoje Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo um pouco mais comprido do que o usual Mas sei que muita gente gosta Então aproveitem Deixa um like Não se esqueça também De compartilhar o canal E amanhã Meio dia Como sempre Estou aqui novamente Com mais um episódio da série Do Bronze é o Mestre Valeu galera E até amanhã Falou